Vamos, vamos, vamos Duelo, ué Tiro de sal Piu, piu, piu Não pode usar ult Morri Eva, 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 Eva Matou de Eva, tô falando em Toquinha Matou de Eva, falta skill, falta Falta tudo aqui, maluco, deu desespero Maluco, muito close, véi Os dois, ficou tipo assim Vou te matar, mas vou te morrer, entendeu Maluco, eu tô cuidando de build Maluco Da hora, vamos mais um, tira tema Maluco, mas é sério, mano, ali quem usar Passa as que primeiro ganhavam Eu falei, morri, de novo, né Nice, nice E a construção dele tá 9, né A minha tá 10 já ainda O cara é forte, mano Na Morilhos, cara Na Morilhos Na Morilhos Arminha Caraca, essa arminha tier 2 mais 7 É uma tier 3 mais 6 O que é que você tem que ver? O que é que você tem que ver? Tchau, tchau.